Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue É amor Que grande amor Naquela via dolorosa Eu não mereço Mas sua graça me alcançou Eu me rendo Diga pra ele Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo E Deus Eu me rendo É a estrela da manhã O reino de Deus Vão da vida Nesse fim da paz O grande é o Shaddai Santo de Israel Luz do mundo Galilê Jesus 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 Galilê Jesus Galilê Eu me rendo Jesus Jesus Galilê Jesus Galilê Galilê Jesus Galilê Jesus, Jesus, Galilei Jesus, Jesus, Galilei Jesus, Jesus Ele deixou a sua glória, morreu em uma cruz Foi crucificado pelo meu pecado, pelo seu pecado Foi obediente até a morte Mas Deus o exaltou sobre todo nome Acima dos céus, da terra e debaixo da terra E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor E todo joelho se dobrará Se você se enrede, esse é bom Levante suas mãos, levante suas mãos Vamos! Uh-oh, uh-oh, uh-oh Ugalê Vamos! Galilê Galilê Jesus, Jesus Galilê Jesus, Jesus Galilê